Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje, eu tenho a honra de receber aqui o José Fabretti. O José é o seguinte, ele é agrônomo formado lá em Viçosa, portanto, da turma mais prateleira de cima, é difícil de achar. E ele é o vice-presidente sênior para a América Latina da Sumitomo Chemical. Ô Fabretti, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu tempo de falar aqui conosco, viu? Carlão, eu que agradeço, para mim é uma oportunidade ímpar de estar aqui contigo, de conhecer, pelo menos agora, aqui virtualmente. E eu sei do impacto e da abrangência que tem o seu programa. Então, na verdade, quem agradece sou eu a oportunidade. Eu falo que eu gosto muito dos meus calos na mão que eu tenho, da época que eu fiz cerca, maiei feijão, trabalhei na roça. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua origem. Onde é que você nasceu? De que família é você? Onde é que você foi criado? Quais foram os valores que você traz aí do berço? Carlão, eu estou no agro há muito tempo, desde pequeno. Eu nasci em Lins, fui criado na cidade de Penápolis, no oeste de São Paulo. E, desde o início, a minha família trabalhava no agro. Junto com a minha avó, eu cheguei a apanhar café, colher algodão e, assim, morar em colônia de fazenda e tudo mais. Ou seja, desde criança eu tinha o pé no agro. Depois disso, eu fui estudar, fui morar na cidade. E aí, depois, vamos dizer, do grau médio, eu fui fazer colégio agrícola e trabalhei, pelo menos, uns quatro anos como técnico agrícola na CATE, que era o órgão de assistência técnica do governo do estado de São Paulo. Dali, eu fui fazer agronomia, lá em Viçosa, e, já como agrônomo, eu comecei a fazer estágio no setor de agroquímicos, inicialmente na REX do Brasil, antiga empresa alemã, e entrei na área técnica. Fui trabalhar como agrônomo de campo na área de desenvolvimento de produto, de assistência técnica e assim por diante. E, depois, fui passando por outras companhias que vieram se fundindo aí, até chegar na Sumitomo Químico, onde eu estou hoje em dia. Na verdade, você está até me contando aqui, que você começou na Rush, mas com essas incorporações, você trabalhou em várias empresas, mas nunca saiu da empresa. Você estava sempre sendo, vamos dizer assim, foi sempre sendo incorporado. É, eu fui, na minha, depois que eu entrei no segmento de agroquímico e nas empresas, a partir da REX, eu fui sobrevivendo às fusões das companhias, né? Então, assim, a REX se juntou com a Schering e com a Roussel e formou a Grevo, e a Grevo depois foi para uma joint venture com a Rony Poulan e formou a Ventis, e, depois, a Ventis foi comprada pela Bayer Crop Science. E eu fui passando por todo esse caminho até na Bayer Crop Science, até o final de 2004, quando eu saí da Bayer, e aí eu vim para a Sumitomo Químico no início de 2005, e estou aqui até hoje, ou seja, estamos construindo a Sumitomo Químico aqui na América Latina. Quais são as diferenças, já que você já deu esse panorama aí de trabalhar numa empresa, vamos dizer assim, europeia, e, de repente, mudar para uma empresa de origem japonesa? Como é que, quais são as diferenças? É um aprendizado, Carlos, na verdade é um aprendizado. As companhias europeias, elas são um pouco mais pragmáticas com relação à tomada de decisão, definição de objetivos. As companhias japonesas, elas são mais cuidadosas na maneira de fazer isso, e tem um sistema, que eu diria, de decisão um pouco mais hierárquico. Então, você tem que subir na hierarquia, descer na hierarquia, todo mundo tem que estar na mesma página para a decisão ser tomada. Isso toma um pouco mais de tempo, mas, na verdade, é muito eficiente, porque é uma decisão e uma definição compartilhada. Assim, na hora que uma empresa japonesa toma a decisão, todo o corpo diretivo que está envolvido, está, vamos dizer, dentro da decisão que foi tomada, e você consegue uma coisa muito grande. Quando acerta, acerta todo mundo e se erra, se corrige, porque todo mundo também errou. Então, assim, é um modelo muito interessante, é bastante cultural, e a gente aprende muito com isso, viu, Carlos? Fabretti, maravilha. Deixa eu falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da Sumitomo, né? Vamos falar um pouquinho desse negócio. Como é que é o desenho da Sumitomo aqui na América Latina, Brasil incluído? Fala um pouquinho para nós. Pois não. A Sumitomo Chemical, o Carlão, ela está no Brasil há mais ou menos, eu diria, uns 45 anos. Faz muito tempo que nós temos presença aqui no Brasil, só que nós tínhamos um modelo de negócio um pouco diferente até recentemente. Ou seja, nós tínhamos um modelo de negócio que nós chamamos de B2B, ou seja, nós fazíamos vendas industriais. Toda a nossa tecnologia e os nossos produtos, nós elegíamos algumas empresas do segmento de agroquímicos no mercado como parceiros e nós fornecíamos a eles essa tecnologia que levavam essa tecnologia para o campo e até o agricultor. Só que, assim, nos últimos anos, o nosso negócio aqui na América Latina cresceu, começou a se estruturar e a gente precisava dar um passo a mais. Então, a Sumitomo decidiu continuar investindo aqui no Brasil e na América Latina e, por isso, ela comprou a operação da Anufarm em quatro países da América Latina, Brasil, Argentina, Colômbia e Chile, onde nós temos hoje presença, e agora nós temos a nossa própria plataforma de distribuição. Ou seja, nós continuamos com as parcerias que nós temos com as empresas que antes distribuíam nosso produto, mas nós temos também a nossa própria plataforma de distribuição e nós estamos entrando no mercado e se firmando como mais uma opção para o agricultor em termos de tecnologia, de defensivos agrícolas, de uma maneira geral. Nós olhamos para a América Latina como uma região global da Sumitomo Chemical em termos de resultado e nós consolidamos a América Latina, temos um negócio de mais de um bilhão de dólares na América Latina em termos de faturamento e o São Paulo é o nosso headquarter e o nosso presidente é o Juan Ferreira. E dentro da Sumitomo Chemical América Latina, nós temos três divisões de negócio, na verdade, que são a divisão de agrosolutions, da qual eu sou o responsável na América Latina e representa mais ou menos uns 85% de todo o negócio da América Latina. A divisão de nutrição animal, nós somos um fornecedor importante de metionina, que é um composto que é utilizado em ração animal, para morco, para galinha, etc. E nós temos uma área também de saúde ambiental e nós fornecemos produtos para controle de vetores, para controle de pernilongo, mosquito, dengue, malária e assim por diante, que é também uma divisão que opera aqui. E tudo isso está sobre a ombrela da Sumitomo Chemical e o Juan é o nosso presidente aqui na América Latina. Maravilha! Escuta o Brasil aí, até pelo número que você colocou aí, essa área de agrosolutions é uma potência dentro do negócio da Sumitomo Chemical. Exatamente. Nós temos um faturamento aqui ao redor de mais ou menos 800 milhões de dólares aqui no Brasil e nós queremos ser uma companhia de 1,3 bilhões em três anos, mais ou menos. E para isso nós estamos trazendo inovação. Temos um pipeline de produtos em desenvolvimento, temos uma linha de produtos pós-patente de altíssima qualidade e temos também uma linha de produtos biorracionais, produtos biológicos que nós estamos expandindo no uso de grandes culturas. Ou seja, nós temos um portfólio que nós chamamos de híbrido, produtos químicos proprietários, produtos pós-patente e também produtos aí biorracionais, que é um segmento que está em crescimento no mercado e oferece uma grande oportunidade. Ou seja, é um negócio importante e nós temos planos de crescimento de ser uma companhia entre 1,5 e 1,3 bilhões do Brasil e 1,5 bilhões da América Latina. Maravilha. Dentro dessa estratégia, dentro desse... Olhando para esse horizonte, eu imagino que essa estratégia de acessar o cliente diretamente está mais próximo do agricultor faz todo sentido, né? Exatamente. E esse tem sido uma área de investimento nosso a partir da aquisição da nossa plataforma de acesso direto. Nós temos aumentado a nossa equipe de campo significativamente, fizemos isso no primeiro ano, fizemos agora nesse segundo ano e temos plano de continuar aumentando a nossa equipe de campo para o próximo ano. Isso porque, como você falou, é muito importante você estar perto do agricultor, ter foco no cliente, saber das necessidades deles para você trazer as soluções e as inovações que você está preparando. Então, assim, foco no cliente é algo muito importante para a gente e é onde, vamos dizer, o nosso time de marketing, as nossas equipes comerciais têm dedicado muito tempo na geração de demanda e na proximidade com o cliente nosso no campo. É lógico que o sistema de distribuição também é importante, mas se você não cria demanda lá na ponta, o teu produto fica encalhado no sistema de distribuição. Você precisa abrir porteira, pôr o pé no barro e é isso que a nossa equipe vem fazendo. Maravilha! Você falou aí do sistema de distribuição. Quero aproveitar aqui para mostrar a nossa revista AgroRevenda, que é a plataforma de informação do setor de distribuição. Ela está bem... Ela está gigante aqui e eu sempre gosto de abrir na primeira página aqui dessa edição. Olha aqui, olha o que nós temos aqui. Olha aí, a gente quer... Então, já aproveito em nome do pessoal da AgroRevenda e agradecer a parceria aí da Sumitomo Chemical com a AgroRevenda, parceria que cresce já mirando o agricultor. A nossa planta principal fica em Maracanal, lá em Fortaleza. Nós investimos 30 milhões de dólares nessa planta nos últimos dois anos para expandi-la para poder atender as necessidades, não só aqui do Brasil, mas também da América Latina. E, assim, aumentamos os laboratórios, aumentamos, construímos uma planta nova de fungicidas, planta nova de herbicidas e assim por diante, tudo para atender o mercado brasileiro e também o mercado da América Latina. E mais que isso, nós temos alguns produtos novos e inovadores que nós estamos lançando. Nós estamos lançando agora, a partir de março, o nosso mais novo fungicida premium para controle da ferrugem e da soja, Scalha Max. Nós lançamos o nosso nematicida biológico no final do ano passado, que a marca dele é Aveu, com altíssima repercussão e um produto de altíssima performance. Nós estamos preparando mais dois fungicidas para serem lançados nos próximos cinco anos e mais o herbicida para ser lançado por volta de 2026. Ou seja, a inovação está no nosso DNA, na subitomo química, e entre agora e 2027, nós devemos ter cinco ou seis novos produtos para oferecer para o mercado brasileiro e também da América Latina. Apesar da nossa planta estar em Maracanal, nós temos muitos centros de distribuição espalhados por todo o Brasil, porque você conhece, o Brasil, o tamanho do território que tem, você tem que ter uma logística impecável para o produto chegar na hora certa para o agricultor. E os nossos centros de distribuição fazem esse papel. Fabretti, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Cardão. Eu tenho certeza que o pessoal que está aí assistindo a gente adorou essa conversa. e vale já, deixa eu já pedir para o povo aqui mandar esses recados paroquiais e falar para o pessoal que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscrevam aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e principalmente, vai fazer igual a turma do Fabretti, vai espalhar esse vídeo aí para o Brasil inteiro. Vai, Fabretti! Com certeza! Cardão, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, e nós ficamos à sua disposição. Você faz parte do agro, e nós queremos estar junto contigo. Muito obrigado! Com certeza, a gente está sempre junto. É isso aí, gente! Este foi mais um Fala Cardão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tive a honra de conversar hoje aqui com o José Fabretti, que é vice-presidente sênior da Sumitomo Chemical para a América Latina, e a gente vai ficando por aqui. Se você está na audiência nacional e internacional do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço, e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui! Programa Fala Carlão Oferecimento Bradesco Contrate Crédito Rural E concorra a Tratores Zero Kilômetro E concorra a Tratores Zero Kilômetro